Oi minhas arteiras, tudo bom? No vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse lindo laço. Espero que gostem do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e vamos para o tutorial! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti